Esse vídeo eu dedico para você que busca emagrecimento na academia e não tem muito tempo para treinar. Você provavelmente já deve ter ouvido de professores ou pela internet afora quando você busca dicas de emagrecimento e você precisa fazer cardio após o treino. Não está errado. Só que como você tem pouco tempo para treinar, você provavelmente não vai ter como fazer 20, 30 minutos de cardio após o treino. E aí você não quer deixar a musculação de lado. Então eu tenho uma dica bem interessante para você. Tabata. Ele é uma variação do High Intensity Interval Training, ou HIIT, onde você precisa fazer estímulos de 20 segundos em uma atividade aeróbica qualquer, que é aqui que eu estou fazendo o remo, você pode fazer com a corda naval, corridas, saltos, escada, por aí vai. Enfim, 20 segundos de estímulo, 10 segundos de pausa por 8 séries, totalizando somente 4 minutos. Não é uma coisa que vai acabar com o seu dia. Não é uma coisa que vai atrapalhar você. E essa atividade tem alto gasto calórico, promove boa redução de percentual de gordura, te dá um bom condicionamento, o suficiente para te colocar em déficit calórico. Beleza? Somente 4 minutos após o treino é uma coisa que vai te ajudar bastante. Então, pratica isso, escreve nos comentários o que você achou e vamos compartilhar as experiências. Beleza? Gostou do vídeo? Me segue no canal, curta, comente, marque seus amigos, salve e bons treinos. Aquele abraço, fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto